Olha pra cima! Olha pra cima! Não, 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 não! Rumo ao inferno! Não! Olha o erro! Nossa, Jonathan! Ei, buceta, cabeluga! Olha, cobre o olho! Eu não quero! Eu quero minha mãe! Mano, o que que é isso? Calma aí, moço! Fala um, dois, três! No já! Um, dois, três! Um, dois, três já! Um, dois, três! Um, dois, três! Eu tô comigo! Meu coração disparou! Fudeu! 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 Não, não, não! Não! Nossa! Ah! 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 Que porra! Ah, esse tá gostoso! Pode deixar assim, ó! Ah! Ah! Vai devagar, devagar! Vai devagar! Bem tranquilo, hein? Tranquilo! Ah! Deixa eu descansar agora Desgraça Mano que isso velho Tô mole Tô mole velho Ai puta que pariu Alguém consegue me carregar? Que eu não vou conseguir levantar não Meu pai vai morrer Muito legal, vem de novo Eu recomendo De novo não Que isso? Pra que que é isso aqui? É diversão? Muito bom Muito bom Magnífico Magnífico E aí E aí